Pergunta assim, afinal de contas, estresse causa câncer? Essa pergunta vem sempre, né? A gente já respondeu várias vezes aqui, mas é importante a gente ressaltar e voltar nela. Tem até uma matéria que eu já escrevi sobre isso. Estresse não causa câncer. Essa é a resposta rápida, tá? Como que a gente sabe que estresse não causa câncer? Aí eu sempre falo, estresse é mágoa e tristeza. E nenhum fator emocional é o causador de câncer, tá? Então, isso é importante a gente saber, porque tem muita gente que fala Ah, fiquei deprimido e eu que criei o câncer em mim mesma. Não foi isso, tá? Não foi tristeza, não foi mágoa, não foi nada do tipo que causa estresse. Isso não causa câncer. Como que a gente sabe disso? A gente já estudou, e eu acho que eu sempre dou esse exemplo, que é o mais emblemático. Foi um estudo que foi feito com os judeus naquela época da Segunda Guerra Mundial. E esses judeus passaram pelo Holocausto. Os judeus estavam no estudo, né? Então, eles compararam as pessoas que passaram pelo Holocausto, estavam em campo de concentração, que podiam ser mortos a qualquer momento. Viveram aquela desgraça, que foi aquele momento da humanidade, né? E com pessoas que passaram, na mesma época, estavam em Israel e não passaram por isso. E eles viram que as pessoas que passaram por esse estresse tinham efetivamente mais doenças. Mas eram doenças relacionadas à desnutrição, maus tratos, infecção, esse tipo de coisa. Quando você tirava isso da equação, você não via mais casos de câncer, tá? E depois a gente fez vários outros estudos com mais de 50 mil pessoas, comparando esse tipo de coisa. E foi visto que estresse não tem nenhum tipo de relação com o desenvolvimento da doença, tá? No momento seguinte, as pessoas começaram a avaliar se estresse poderia piorar o tratamento, tá? Então, piorar o tratamento é o quê? Ah, quem está estressado, será que o câncer cresce mais rápido? Quem está estressado, será que, enfim, dá algum outro problema? E aí foi visto que pode acontecer de quem está estressado piorar, mais rápido do que quem não está estressado. E por que seria isso? Existe uma explicação, talvez, uma explicação biológica, que é a imunidade. Pode ser que faça baixa imunidade, o câncer escape, os vasos possam crescer. Mas não me parece ser uma coisa muito importante isso. Embora plausível do ponto de vista biológico. Mas quem está estressado, quem está deprimido, tem uma chance maior de não procurar ajuda, de não seguir o tratamento corretamente, de faltar consultas. Isso eu já vi acontecer comigo na minha prática também. Então, nos parece que quem está estressado, ou que está triste, que está deprimido, não segue direito o tratamento, então pode piorar o tratamento basicamente por conta disso, tá? Agora, estresse é fator de risco para outras doenças? Sim, possivelmente. Possivelmente, com certeza. A gente sabe que doenças reumatológicas, que são doenças autoimunes, né? Tipo, artrite reumatóide, lúpus principalmente, né? Geogra, esse tipo de coisa. Estresse pode ser o gatilho, tá? Não é o estresse que causa a doença, mas é o estresse que puxa o gatilho. A pessoa já tem uma predisposição àquela doença, já nasceu com o gene modificado da maneira que ela poderia desenvolver aquela doença no futuro. E o estresse puxa o gatilho, ele inicia a doença, tá? Então, para essas doenças, sim. Existem alguns relatos de estresse sendo o gatilho de uma infecção também, tá? Mas câncer, não. Estresse não causa câncer. Depressão não causa câncer, tá bom? Então, é importante saber disso aí. Não se preocupe com... Quer dizer, se preocupe com estresse e depressão. Isso tem que ser tratado, tá? Mas não ter o culpo assim, ah, porque eu fiquei estressado, deprimido, eu criei o câncer em mim. Não, não é por aí, tá? Não, não é por aí, tá?